A senhora até mostrou uma bolsinha cheia de remédios. Eu não trouxe. Já nem trouxe, não precisa nem dar cola mais. Não. Aonde a senhora ia, a qualquer lugar tinha que levar esses remédios. Sim, sim. Quantos tipos de remédios por dia você tomava? 14. 14 tipos diferentes, fala aqui alguns nomes. Naproxeno, paracetamol, foram as insulinas, né? Que eu tomava 4 insulinas por dia e alguns outros que eu tomo nas clínicas, que é de 6 a 6 meses. Isso tinha que ser todos os dias? Isso. E o ARAVA também, que é um remédio que ele ajuda não a entortar o corpo, mas ele faz mal para as vistas. Ele ajuda uma coisa. Ajuda em uma coisa prejudicar a outra? Sim. Então, e os remédios é assim? Todos os seus remédios são... Essa semana? Essa semana foram sinais. Eu fiz bastante coisa que eu não fazia. A primeira vez que você veio aqui foi quando? Não. Que... O ritual sagrado. Ah, sim. Semana passada. Foi a primeira vez. Seu primeiro dia aqui no ritual sagrado, já no desafio que nós fizemos de ter essa feira passada para cá, você já viu a diferença, notória a diferença. Sim, eu vi esse domingo mesmo na televisão sobre a palavra, né? Eu falei com a minha filha, chamei todo mundo no meu trabalho. Vamos lá, vamos lá. Ninguém quis vir. Eu falei, mas eu vou. Parabéns pela sua fé, coisas maiores viram. Vamos fazer o seguinte. Você quer ir na sua casa, quando você olha ao seu redor, parece que ele está na farmácia, tem tantos remédios. Você tem um familiar que está hospitalizado, sua vida teve que parar para dar atenção ao familiar contra o problema de saúde dele. Ou você teve um excelente profissional, uma carreira de sucesso pela frente, uma vida inteira pela frente, você teve que parar para poder dar atenção a esta enfermidade, a esses problemas. Vamos fazer um desafio. Traga esses remédios. Pega os exames que você fez recentemente e comprovou aí o problema, que tem aí o diagnóstico do problema. Traga nesta terça-feira. E aí vamos fazer um desafio. Se Deus está aqui falando a nossa boca, se Deus está neste ritual sagrado, se neste desafio que vamos fazer, ele se manifestar te curando, te libertando, como nós temos mostrado aqui, então ficará provado que o que falamos e fazemos realmente é dirigido por Deus.